Fala meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Olha só a nossa pizzaria, vamos aumentar o brilho aqui bombando para vocês, tá? Não vai dar para ver o desfoque da luz, né? Só se eu baixar o brilho, mas essa não é a ideia do vídeo, porém eu quero compartilhar com vocês o nosso delivery, tá? Então, como que está o delivery? Aquela é a parte de baixo do nosso salão, tem alguns clientes ali, hoje é uma terça-feira, tá? Então, o cliente que vai comer no salão, ele entra por aquela porta e tem acesso, então, ao nosso salão que vocês já conhecem. E aqui, separadamente, nós temos o nosso delivery, né? Que eu vou tirar um pouquinho a luz aqui, ó, tem a plaquinha ali, delivery, retire sua pizza aqui, tá? E quando o cliente chega, é essa visão que ele tem, então, um varalzinho de luz, o balcão preto ali que fica a recepcionista, nesse caso, a Carol. E aqui, a nossa geladeira da Coca, tá? Porque essa geladeira da Coca, ela foi feita, foi colocada, né, propositalmente, para que os clientes cheguem aqui, lembrem do refrigerante. E com isso, a gente conseguiu alavancar as nossas vendas, tá? Em relação ao refrigerante, tá me pegando legal aqui, Carol, tá? Então, galera, esse é o delivery, tá? Por que que nós resolvemos fazer separado o delivery do salão? Porque num dia de chuva, o motoboy entra e sai por aqui, não tem acesso ao salão, num dia normal também, lógico. Se a Coca-Cola, que chega à noite, por exemplo, chega, não precisa passar pelo salão, incomodando os nossos clientes. Tira só essa música fazendo, por favor. Então, aqui ficou totalmente separado, porque às vezes alguém vem no delivery, de bermuda, de chinelo, um pouco mais à vontade de retirar sua pizza. E aqui nós temos essa opção de estar separado dos ambientes, né? Já que ali é um lugar mais requentado, enfim, a pessoa quer mais tranquilidade, não tem tanta movimentação, né? Requentado. Requentado. Requentado, então, pessoal. Vamos lá. A ideia é compartilhar com vocês a nossa experiência. Então, ó, quando o cliente chega, tá? É essa visão que ele tem aqui, vamos focar, porque o celular não tá focando. Balcãozinho, coisa simples, máquina de cartão. Cadê o nosso cardápio, Carol? Então, o cardápio tá aqui pro cliente, né, escolher. Lembrando que as pizzas desse cardápio são diferentes do nosso aplicativo. No aplicativo tem muito mais opção pro cliente, justamente pra que o cliente peça pelo aplicativo, tá? Tem um banquinho ali modesto, se a pessoa quiser esperar, mas essa não é a ideia. A ideia aqui é realmente somente retirada, tá? E nós fizemos toda essa repartição com essa telha, né, de zinco. Pintamos ela, colocamos esse varalzinho de luz e criamos, então, a nossa recepção para os clientes que virem retirar a sua pizza. Então, como eu falei, ó, os motoboys chegam para a moto aqui, tá? Essas duas motos hoje estão correndo pra nós e fica o ambiente totalmente separado, não atrapalha quem está no salão. Já quero aproveitar e mostrar pra vocês também a questão do nosso sistema. Esse é o ABS, né, mas esse é o nosso sistema da Pepper que eu venho comentando com vocês. Então, mostra lá, Carol, só pra que eles vejam. Se a Carol for fazer uma venda direta, né, um refrigerante, alguma coisa, ela clica aqui. Se ela for lançar um pedido de algum cliente, ela clica em entrega, vamos lá, clica aí. Quando ela entra em entrega, já tem ali pra pôr o telefone. Quando ela coloca o número do telefone que já tá cadastrado, automaticamente já aparece todos os dados desse cliente, tá? Então, é muito fácil de trabalhar com esse sistema. Isso já imprime lá na nossa cozinha e tá pronto. E aí, ela tem uma outra aba que é o que tá em aberto, mostra lá pro pessoal. Que aqui você tem, ó, a Cláudia, por exemplo, é uma cliente que tá lá na cozinha, né, pra ser feito. Aqui tá indicando, né, que tem a pizza produzir ali o número 1 e 12 é o que já foi feito nesse momento aqui no Delivre, tá? Lembrando que o caixa do salão, ele é diferente do caixa do Delivre. Então, o sistema é o mesmo, eles estão todos interligados, mas são sistemas separados. Então, eu recomendo muito a Pepper pra vocês, tá? E aqui, então, ficou o nosso Delivre, né? Um ambiente totalmente simples, mas entrega o que precisa entregar. Aqui o cliente bem, é um lugarzinho pequenininho, aconchegante, mas que faz o papel que precisa ser feito. Campanha já tocou, tem pizza pronta, vou pra cozinha. Então, deixa o seu like, se inscreva no canal. Se ainda não é inscrito, que aqui a gente fala muito sobre pizza, né? Delivre, agora também em salão. Se você quiser um curso, 15 pizzas de sucesso para o seu Delivre, nós temos, é só chamar no Instagram, arroba BeneditosOficial. Eu os espero lá, um forte abraço e até mais!